Oi, Nath! Tá filmando? Tá filmando? Pega aqui! Quer falar alguma coisa? Eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Quem é você que tá filmando? Não te conheço não, né? Que delus! Nada de declarar! Não quero frécoa! Não quero frécoa! Não quero frécoa percóia! Nada de declarar! Nada Feliz Natal pra ninguém não! Alguma coisa pra falar? Nada com a coisa aí! Natal! Ele tá salvo! Eu tô com a canela! Quando a bimbal é uma outra d'água Quando a bimbal é uma outra d'água Essa mulher tá cheia de lamentos Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento A mulher quando ama se troca pra toda vida A mulher quando ama se troca pra toda vida Bora com a coisa aí! Que óbago! É verdade! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Fala! 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 Qual que tá subido além da comida? É, seu不要! E olha naometra! Que óbago! Tchau, tchau, tchau. Fala, 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 fala com uma coisa aqui Fala, fala, caralho Fala, caralho, meu Deus, duvida Ela é uma droga que honra a fidelidade Mas também esteve naquele que é uma opacidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga o caralho e depois foi vacina E como a chuva preparando a comida Ela joga o caralho e depois foi vacina Que deixou uma lésbica caída Ela é traída, se não pega a volta, ela pega a narina Ela é mulher traída, ela é mulher traída E a dona do banho de erra cabina Ela é mulher traída, que preparou o suquinho com o ceticida Ela é mulher traída, que devolve o chifre na mesma medida Que deixou uma lésbica caída Ela é mulher traída, que ela é mulher traída, que ela é mulher traída Ela é mulher traída, que ela é mulher traída, que ela é mulher traída Ela é mulher traída, que ela é mulher traída, que ela é mulher traída Ela é mulher traída, que ela é mulher traída, que ela é mulher traída O que é isso? 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 O que é isso?